Olá gente, hoje eu estou aqui para te ensinar um banho que vai te ajudar a seduzir uma pessoa que tanto você ama. Quantas vezes não são os momentos que a gente fica pensando, puxa, bem que o astral podia dar uma ajuda, né? E eu conseguir conquistar aquela pessoa que eu tanto amo e talvez você ame há muito tempo e parece que nada acontece. Pois bem, hoje eu estou aqui para te ensinar um ritual que é um banho sagrado na força da Combogira, Dona Maria Padilha das Sete Empresilhadas. Você vai precisar de um punhado desta ali, fruta chamada acerola. Deixa eu mostrar mais perto de vocês, olha que bonito que ela está, não é isso? Um punhado de frutas de acerola em uma panela, você coloca água para ferver. Eu gosto desse caldeirão aqui, porque esse caldeirão está na minha família há 86 anos. É muito tempo, né? E já foi tanto usado para magias e hoje eu, Francisco Borges, tenho o prazer de manusear algo. Então bora lá? Coloquei água ferverente, você pode colocar em uma panela da sua casa. Um punhado de mão, olha. Você coloca. A quantidade de água, são dois litros de água que você vai utilizar para fazer esse banho. Você vai precisar também de um caço de uvas vermelho bem bonito como esse, olha. Você coloca inteiro na panela. Oferecendo a Dona Maria Padilha. Eu uso também pétalas de rosas vermelhas, pedindo a ela todo o axé de amor. Esse banho é maravilhoso. Uma maçã bem vermelha, corto em cruz, mas não separo a maçã. Só faço isso. Coloco inteiro aqui na panela. Você vai escrevendo um pedaço de papel o nome da pessoa que você quer seduzir. E olha, aqui dentro da sua panela ou do seu caldeirão. Pego um punhado de mel para adoçar e sempre mentalizando. Que o que eu desejo de verdade é que essa pessoa venha doce, venha carinhosa, só tenha olhos para mim. E para que isso aconteça, pegue um pouco de champanhe rosé. E coloque. Trazendo prosperidade e amor. E para aumentar o desejo, o tesão, eu pego um pouquinho de cravos da Índia. Coloco aqui também. Para deixar esse banho ainda mais forte, eu vou utilizar aqui morangos. Aqui, gente, olha. Vou colocar seis morangos. Porque seis é o número das paixões, do amor, da sedução. O que é o número das paixões, do amor, 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 do amor. O que é o número das paixões, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor. O que é o número das paixões, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor. O que é o número das paixões, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor. O que é o número das paixões, do amor, do amor, do amor, do amor, do amor.